Eu mereço toda abundância que o universo tem para oferecer. A cada dia eu me sinto mais conectado com a prosperidade que me cerca. A minha mente está aberta para receber riquezas de todas as formas. Eu sou uma pessoa grata por todas as bênçãos financeiras que fluem na minha direção. A prosperidade é o meu estado natural e eu atraio facilmente várias oportunidades lucrativas. Eu confio no fluxo infinito de abundância que está sempre disponível para mim. Eu sou um imã para o dinheiro e para todas as boas oportunidades financeiras. Meu sucesso financeiro cresce exponencialmente todos os meses. Eu acredito firmemente na minha capacidade de criar a vida próspera que eu mereço. Eu vivo em um universo abundante e eu estou aberto para receber toda a prosperidade que o universo tem para me oferecer.